Finais Felizes parece coisa de conto de fada, mas toda história tem o seu final feliz. E é sobre isso que o livro Um Milhão de Finais Felizes vai falar. Se você curte uma resenha, vem comigo. Pra quem não me conhece, meu nome é Letícia e no vídeo de hoje eu vou resenhar o livro Um Milhão de Finais Felizes. Esse livro é um livro nacional escrito pelo autor Vitor Martins. Mas sobre o que que conta esse livro? O livro vai contar a história de Jonas. Jonas é um adolescente que acabou de sair da escola e começou a vida adulta. Ele não tem dinheiro pra fazer uma faculdade, então ele trabalha num café. Mas não é isso o rumo profissional que ele quer levar pra vida. Jonas quer mesmo ser um escritor. Tirando essa confusão que o Jonas tem com o que ele vai fazer no futuro, ele também tem problemas dentro de casa. O pai dele é um cara super chato assim, ele dificilmente tá em casa e quando ele está em casa ele aborrece o Jonas. E a mãe dele é uma pessoa muito religiosa, que baseia todos os seus hábitos na religião. E ela aceita tudo com muita facilidade, ela é meio assim bobinha, sabe? Esse ambiente familiar, ele é super desconfortável pro Jonas, uma vez que ele não concorda com as atitudes do pai. Ele tem problemas com a religião da mãe porque ele é gay e ele não pode se assumir porque ele tem medo, tanto da opinião religiosa quanto da opinião paterna. Então o ambiente familiar do Jonas é desconfortável e chato. Tudo que o Jonas tem são dois amigos do colégio e a amiga do trabalho. E a vida dele parece ser chata, difícil, não muito feliz. Tudo muda na vida do Jonas quando um cara diferente entra no café onde o Jonas trabalha e o Jonas fica meio que encantado com esse cara, ele parece ser um cara meio misterioso assim. E o Jonas começa a imaginar muitas coisas em cima desse cara. E a partir daí a trama vai ser levada pra um rumo divertido, um rumo onde você vai torcer pelo Jonas, por ele se encontrar nessa bagunça que é a vida dele, nele se encontrar com amor, nele se aceitar apesar das dificuldades. Você vai ao longo do tempo conhecendo melhor essa vida complicada, porém esperançosa que o Jonas tenta viver. A trama toda se passa em São Paulo e no ABC Paulista e retrata bem o cotidiano das pessoas. Não é nada muito fantasiado, é realmente o cotidiano de alguém que sai de casa, trabalha durante o dia, volta pra casa, encontra um ambiente familiar desconfortável, vive todos os dias assim, sabe? Eu acho que o livro retrata muito bem esse cotidiano paulista, onde todo mundo tem pressa, todo mundo é meio superficial, todo mundo vive a vida meio apressada e ninguém tá pensando mesmo na própria história. O que eu mais gostei desse livro é que ele é um livro super fácil de ler. Eu li em dois dias e assim, ele é muito gostoso, ele flui bastante, os capítulos são curtos, então você consegue ir distribuindo bem a sua leitura e também os personagens são muito cativantes. Tanto o Jonas, quanto os amigos do Jonas, quanto até o Homem Misterioso, eles geram uma empatia muito grande e você consegue se identificar logo nas primeiras páginas. As relações entre as pessoas do livro, tanto os amigos quanto a família, se aprofundando, sabe? Então você começa o livro de uma maneira superficial e conforme você vai andando no livro, você vai... tudo vai fazendo mais sentido, tudo vai sendo mais aprofundado, você se sente ali com o Jonas, criando aquela história. Outra coisa que me chamou muito a atenção no livro, que não costuma ter em todos os livros, é um trabalho super cuidadoso com a capa. Eu me apaixonei nessa capa, a princípio ela é uma capa comum, certo? Mas depois que você vai lendo a história, cada elemento dessa capa vai fazendo mais sentido pra você e você percebe que existe um carinho gigantesco, não só na história, mas em toda a produção do livro, sabe? Eu acho que esse é um livro que foi muito bem feito, foi muito bem pensado do começo ao fim e é um prazer enorme pegar um livro desse, assim, bom, legal, divertido, cuidadoso, na mão e ler. O que eu acho um ponto fraco... fraco... desse livro é que ele é bem clichê. Então a história, ela começa de um jeito e conforme ela vai andando, você já sabe mais ou menos onde ela vai acabar, é um pouco previsível, mas não é por isso que ela deixa de ser divertida, ela deixa... ela se torna chata. Então, é clichê. Pra quem gosta de clichês, vai amar esse livro. Pra quem não curte muito o clichê, vale a pena mesmo assim, sabe? É um livro pra você ler por prazer, pra curtir, pra se conectar um pouco com o mundo do Jonas, sabe? Uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro é o debate psicológico que tem no Jonas entre a sua sexualidade e a religião. Jonas é gay, mas ele cresceu entendendo que isso é errado e ele tentou mudar isso porque ele tinha medo de, enfim, ir pro inferno e ser condenado, mas ele não consegue mudar isso. E é muito interessante essa análise psicológica desse lado de assumir a sua sexualidade e entender mesmo o que passa na cabeça desse tipo de pessoa que cresceu sendo ensinada de um jeito e percebe que é diferente. Então eu achei que esse foi um ponto diferencial muito grande pra esse livro que deu, assim... me fez criar uma maior empatia pela história do Jonas é entender que dentro dele, além de família, futuro, amigos, ele tinha esse impasse dele com ele mesmo. Então foi uma coisa muito diferente e que eu ainda não tinha encontrado em um livro. A minha nota pra esse livro de 10 vai ser 9 porque eu gostei, gostei muito, mas é um clichê. É um livro clássico, assim, você poderia encontrar essa história em outros lugares, de outras formas, mas é um livro que, mesmo sendo previsível, ele te surpreende, ele te diverte e ele faz você se sentir ali naquelas páginas. O livro tem aproximadamente 350 páginas e ele tá custando em torno de R$25, R$30. Eu comprei ele na Bienal, foi um pouquinho mais barato, eu paguei R$20. Se você ainda não assistiu os livros que eu comprei na Bienal do Livro de 2018, eu vou deixar aqui em cima. Eu fui na Bienal com umas amigas minhas e nós compramos livros bem interessantes. E o meu livro veio autografado, né? Encontrei com o Victor na Bienal do Livro e ele autografou. Eu vou deixar a foto aqui. Mas deu pra perceber que o Victor é uma pessoa encantadora e o jeito que ele escreve é incrível, é admirável. Eu super recomendo Um Milhão de Finais Felizes. Eu acho que se você curte uma leitura leve e agradável, você vai amar esse livro. E se você curtiu essa resenha, se te ajudou em alguma coisa, se te fez ter vontade de ler o livro, não deixa de curtir esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, se você já leu ou se você já leu algo do tipo e gostaria de me recomendar. Se você tiver livros que você gostaria de ver resenha aqui, também deixa nos comentários, porque resenhas é uma coisa que eu quero trazer mais pro meu canal, essa é a segunda resenha. E não se esquece de se inscrever por aqui, os conteúdos são variados, mas você pode acabar gostando de alguns. Beleza? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!